Bom, aqui está a dupla Eu quero inicialmente, mais uma vez, cobrar de vocês Cadê o aplauso caloroso para a gente começar com a chave de ouro Estão aqui eles, Cícero Galvão e Paulo Maia Estão aqui com chave de ouro Cestilha em julgamento, 5 minutos A dupla vai desenvolver o tema das cestilhas Dizendo assim, as coisas que eu admiro Com os aplausos de vocês, aos nossos pés Cícero Galvão e Paulo Maia no seu trabalho na festa, que não apoia o que é ruim e só admira o que presta, pai de três filhos fantástico e tem uma mulher honesta, eu admiro essa festa e a beleza do pavão, o caborete fiura que assombra qualquer cristão e o peba sem ser defunto dormir debaixo do chão, eu admiro um carão, um pássaro super moderno, quem vive por entre as folhas faz da plumagem seu terno, o profeta nordestino das previsões do inverno admiro o pai eterno e Rafael seu completo, já um poeta formado e pra gente fez o projeto o avô é escritor e não canta igualmente o neto grande locutor completo, o grande Gilberto Andrade da cidade de Bezerro é sua localidade o mestre da locução passando nessa cidade admiro essa cidade, sabe o parecer com o dia o sol nascer muito quente e a lua ser muito fria o parecer com o ego é transar, mas não toma cria admiro a maestria de dois sabiás no prado quando um canta o outro canta e o canto é sincronizado parecem dois repetistas cantando o morão voltado pois eu fico admirado olhando essa multidão e os poetas que cantam e que fazem repeticação criando tudo na hora me traz admiração admiro no sertão, garça branca nordestina asa longa e pescoção, brico, bico grande e perna fina voa veloz como um jato sem precisar gasolina eu admiro a campina depois da terra molhada pois a seca vai embora e a história é bem mudada e o feijão muda de preço que a fatura é pesada a tartaruga me agrada no formato que ela tem bucho achatado e cascuda e sobrevive muito bem respira debaixo d'água e fora d'água também eu admiro também a lua arredondada e o cavalo de São Jorge pois não se cansa por nada não precisa de perneira pra ir correr vaquejada